Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo do Botox da ProHal nesse cabelo. Olhem o antes, gente, esse cabelo está super danificado, vou explicar a história dele e vou dizer o que eu vou fazer. Lavei com o shampoo Biomasque, né, da ProHal, que eu gosto de fazer assim, gosto de lavar com ele, mas já me perguntaram, e se você não tiver o shampoo da Biomasque, você pode lavar com o shampoo normal, tá bom? E aí vamos lá. O que acontece? Essa cliente, ela tem progressiva. A progressiva que ela usa é aquela da Dicolore, que eu trabalho aqui no meu salão, então é uma progressiva ácida. E aí ela resolveu descolorir as pontas do cabelo pra colocar uma coloração vermelha. No que ela descoloriu, o cabelo começou a emborrachar e aí o que ela fez? Colocou uma tinta preta em cima. Então, minha gente, foi uma solução? Não foi, é claro que não foi. Deixa eu deixar bem claro aqui pra vocês. Tinta preta não corrige erro, ela esconde. Então, ela não tira emborrachado do cabelo, ela não tira ponta quebrada, tirem isso da cabeça, viu? E aí o que que acontece? O cabelo ficou muito, muito frágil, as pontas onde foi descolorido ficou muito frágil, pra você falar a verdade, ela mesma aplicando a tinta em casa, não pegou. Quando eu secar esse cabelo, vocês vão ver que o descolorido ficou igualzinho, parecendo moreno iluminado. E aí, ela veio pra cá, né, com esse cabelo todo danificado. Vocês estão vendo, ó, o trabalho que tá dando pra separar essas pontas do jeito que tá. E aí, ela veio e eu resolvi fazer o Botox da ProHal. Por quê? O Botox da ProHal, ele é um tratamento e um realinhamento, porém, todos os produtos da ProHal tem um poder de reconstrução, assim, da fibra, incrível. Por isso que eu já falei pra vocês que, pra mim, eu nunca vi um Botox de tratamento como esse da ProHal. É muito perfeito, perfeito mesmo. E aí, eu lavei, né, com o shampoo da Biomass, como eu falei pra vocês, e vim aplicando o Botox e eu sempre passo pente, gente. Eu só fico satisfeita quando eu sinto que o produto penetrou bem direitinho. E teve uma seguidora aqui, alguém que comentou nos comentários e falou, Nossa, você passa pouquinho produto. Gente, eu tô pegando no cabelo, eu sinto tanto que o produto já tá distribuído. Então, aparentemente, você olha e pensa, ah, não pegou direito. Mas pegou, tá bom? E aí, o cabelo, quando eu lavo, eu não seco com o secador. Eu passo só a toalha pra tirar a umidade. E assim que você aplica o produto, você já sente o cabelo já ficando macio. Ele tem um tratamento instantâneo. Realmente, é muito bom esse Botox da ProHal. E aí, vocês estão vendo, né, tira só a água, só a água mesmo. Ele é bem cremoso, vocês estão vendo? Por isso que quando vocês veem eu depositando, você pensa, ah, não tem produto ali suficiente. Mas quando eu passo pente, ele vai distribuindo direitinho, tá bom? E aí, eu concentro mais nas pontas, que é onde tá o maior problema dela. Quando eu faço esse procedimento, muitas pessoas às vezes me perguntam, o cabelo tá emborrachado, posso fazer Botox? Olha, depende de como ele esteja. O essencial, assim, o principal seria uma cauterização ou reconstrução. Porém, eu não consigo avaliar um cabelo que vocês estão só me dizendo. Eu não sei como é que tá a situação. Então, quando vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, em referência a isso, assim, ah, o cabelo tá assim, é melhor você mandar uma fotinha pra mim lá no Instagram. Só se você não tiver realmente Instagram, e aí você fala comigo por aqui, porque fica mais fácil de eu tirar as dúvidas por lá. Então, já sabem, né, me sigam lá no Instagram pra tirar qualquer dúvida. E aí, quando, também recebo muitas perguntas, se pode pranchar o cabelo com esse Botox, sem tirar o produto, né? E aí, quando você faz isso, você já tá fugindo do passo a passo do fabricante. Quando você faz isso, você perde toda a garantia do produto, assim, entre aspas. Por quê? Porque se você pranchar com o produto e danificar o cabelo da sua cliente, porque o certo não é danificar, porém, o produto manda retirar, né? O fabricante manda retirar. Aí você prancha com o produto e acontecer algum problema, a marca não vai se responsabilizar. Então, todos os procedimentos que eu faço aqui sem tirar o produto, a responsabilidade é minha, tá? Agora, se você fizer no seu salão, será sua. Muitas de vocês me perguntam se passo a passo, tirando, pranchando com o produto é seu. Não, não é meu. É de outras marcas de produto, que tem algumas marcas que dizem que você tem que deixar. Mas eu faço tudo à base de um teste, e como eu falei, a responsabilidade dos procedimentos que eu faço em minhas clientes é toda minha. Depois que eu deixei o tempo de ação, eu deixei em torno de uma hora, mais ou menos, nesse cabelo, porque é o tempo desse Botox, é de 40 a 60 minutos, eu deixei o tempo máximo. E aí você já consegue ver o brilho no cabelo, recuperou demais, demais, demais mesmo. E aí deixei o tempo de ação e enxaguei 100%, tá? Não deixei nada nesse cabelo, nada, nada mesmo. E outra, não tem problema. Se eu usei uma progressiva de ácido e eu coloquei esse Botox em cima, não tem problema, porque ele também é ácido. E aí se eu fiz uma progressiva ácida, fazer a progressiva de ProHal, também não tem problema. Se você quiser também deixar um pouquinho do produto, se você fizer um teste de mecha, você pode fazer, tá? Não tô dizendo que não pode, é porque não chegou nenhuma cliente ainda com essa necessidade de deixar o produto. Se chegar, eu faço e trago pra vocês, tá bom? E aí quando eu terminei, né, de tirar todo o produto, tirar a umidade, vou fazer uma escova e chapinha normal pra finalizar o tratamento, né? Você tem que vender esse Botox como tratamento e não como alisamento. A escova que eu tô usando é essa verdinha aí, é muito raro eu usar ela, eu prefiro mais a vazada, vocês sabem, né? Mas como o cabelo dela é curtinho, eu optei por usar uma escova menor. E assim, eu vou passando a escova, passando o secador e você já consegue ver o brilho no cabelo. Já vai ficando muito brilhoso, porque a função desse Botox, gente, é repor a massa do cabelo. Porém, ele tem ácido, né? Então ele tem a capacidade de entrar, penetrar melhor. O shampoo, tá, só lembrando, o shampoo não tem necessidade que seja anti-resíduo, tá? Porque eu uso esse de tratamento. Esse shampoo que eu uso da Biomasque, ele é de tratamento. E aí, se você for adquirir qualquer dos produtos da ProHall lá no site, usa meu cupom de desconto, viu? Pra você ter 15% de desconto em qualquer produto. E pra quem tá me perguntando quanto tempo dura essa promoção, é por tempo indeterminado. Não tem tempo certo não, tá, gente? Qualquer tempo vai ter esse cupom de desconto, enquanto eu tiver parceria com a ProHall. Então, usa lá o meu cupom GLORINHA que você vai ter 15% de desconto, tá? E aí, beleza. Olhem só como ele já vai ficando escovado, gente. E olhem só que as pontas desse cabelo estavam muito emborrachadas. Muito mesmo. Ressecou de uma forma. Então, gente, quando vocês me perguntam... Ah, eu faço progressiva. Posso fazer descoloração? Olha, é muito arriscado. É melhor você procurar um profissional pra ele olhar pessoalmente o seu cabelo. Porque por foto ou por mensagem eu não consigo passar uma resposta certa pra vocês. Então, é bom você se preocupar com isso. Tô usando a chapinha da Lise Extreme na temperatura de... A do meio. Acho que 395 graus, é. Acho que é. Tô usando nela porque não tem necessidade de eu aquecer tanto esse cabelo, ó. E nas pontas é bem pouco, ó. Passou uma vez só e pronto. Já tá de bom tamanho. Porque a gente precisa selar essa cutícula com produto aí dentro, né? Mas olhem só a parte da frente que eu já escovei, que tá só escovado. Como ele já tá um brilho, um brilho muito bonito. Eu só prancho mesmo. Porque, enfim, eu preciso selar a cutícula do cabelo com produto. E olhem só como as pontas tá descoloridas. Não pegou. Olha que o tom que abriu. Nem foi muito, mas danificou bastante. Então, sempre é importante você fazer um teste de mecha antes de fazer qualquer procedimento dessa forma, tá? E agora a cliente não vai poder pintar esse cabelo. Depois que ela veio aqui, né? Eu dei os conselhos a ela. Ela não vai poder pintar o cabelo. Vai ter que ficar assim até ele se recuperar. Vai ter que ficar com essa cor que ela abriu. Vim passando a chapinha bem direitinho. Depois que eu passei a chapinha em todo o cabelo, desse jeito que vocês estão vendo. Pegando as mechinhas, caprichando bem direitinho. Depois que eu fiz isso, eu só finalizei com reparador de pontas. E esse foi o tratamento que eu fiz no cabelo. Primeiro tratamento. O próximo tratamento será uma reconstrução. Ela vai entrar em um cronograma. Porque vai precisar pra reconstruir a fibra desse cabelo, tá bom? Então, quando eu terminei todo o cabelo, esse foi o resultado final. Sempre tive esses resultados com o Botox da ProHal. O cabelo fica com um brilho incrível. Então, é um tratamento que eu recomendo demais. Demais mesmo. Tem toda a minha aprovação. Então, vou deixar o link do site aqui na descrição, viu? E qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, me pergunta lá no Instagram, tá? Se inscreve aqui no canal. Não esquece. Deixa o like nesse vídeo, se eu lhe ajudei de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí